Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui com a Sophie e hoje eu vou gravar o vídeo passeando com a Sophie Então se você quer assistir já vai deixando seu like se inscreva no canal aqui embaixo apertando o sininho das notificações e se você quer assistir, fique comigo Gente, a Sophie ama ficar nesse banco E esse é o fedorento Ela ama o fedorento Né Sophie? Galera, Sophie responde Lê, fala com a Sophie Agora ela está vendo o fedorento Gente, ela fica toda Toda Você vai? Vamos passear lá fora ou sobe? Vamos? Vamos passear lá fora? Sobe Muito bem Cadê a coleira? Olha como ela fica doidinha quando vai a coleira Vai Sophie, pega a coleira Vem Vai lá Gente, ela fica tentando morder a coleira Gente, ela fica tentando morder a coleira Agora a gente vai passear Vamos Sophie Gente, ela já vai para o caminho da porta Você quer ir passear Sophie? Você quer ir passear? Ai meu Deus Ai meu Deus Galera, a Dória está aqui A Dória brinca um monte com a Sophie Só que elas brigam também, gente Só que a briga delas é muito diferente Porque elas começam a se chutar assim A Dória coloca a pata na cabeça da Sophie A Sophie fica pulando A Dória Vamos correr? Vamo correr Nini Vamo correr Nini? Vamo correr Nini Vamo correr Pô, já começou né Dona Dória Gente, a Dória está chamando a Sophie para brincar Você não quis brincar? Você não quis brincar? Diga que eu quis sim Obrigada Fale Fale com ela né Sophie Gente, olha a folga da Sophie Nini Nini Sophie 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 Galera, eu estou pensando em gravar um dia A rotina da Sophie Indo pro banho Então se vocês querem Deixem muito like nesse vídeo E como os comentários provavelmente vão estar desativados Vai lá na minha última foto e coloca se vocês querem Isso, tá bom? De a rotina da Sophie indo pro banho Indo pro patch e tal A gente pode gravar no patch E vai ser muito legal Deixa muito like pra gente fazer, beleza? Galera, foi um sacrifício pra colocar a Sophie aqui dentro de casa Porque tipo, ela não fica lá fora Pelo contrário Ela fica só aqui dentro Por isso que a gente leva pra ela dar um passeiozinho ali fora Mas ela não é acostumada de ficar lá E... Eu vou mostrar um pouco da Dora pra vocês Dora Diz oi Diz oi Linda Oi, tô olhando Oi Tô olhando Galera, agora eu vou falar um pouco dos Pequineis Da raça Pequineis pra vocês Mas, gente, a Sophie Ela tava pulando naquele banco ali, ó Que tá a coleira dela Daí ela tava pulando ali Porque eu acho que ela quer passar a morte todinha Sophie Vou falar de uma lenda Do Pequineis pra vocês Que falam que ele surgiu por meio de um macaco e um leão Que ele é a mistura de um macaco com um leão E tipo, é muito igual mesmo, gente Porque a Sophie Ela tem um jeitinho assim de leão, sabe? O pelinho dela E a carinha preta E tipo, isso é Pequineis de máscara negra E eu acho muito fofo Eu sei também É que o Pequineis Ele é uma raça muito antiga E ele quase, tipo Foi pra extinção Por causa O que fizeram muitas misturas Daí os Pequineis Que eram, tipo Que eram só Pequineis Pequineis puro Acabavam morrendo E os filhos deles Eram, tipo Com mistura de Pequineis Com outros cachorros Com outras raças de cachorros Então é muito difícil Encontrar Pequineis A Sophie Ela não é Pequineis pura Ela é Pequineis com Spitz alemão Ou Lulu da Palmeiranha Como você quiser chamar Mas é só o bumbum da Sophie Que é parecido com o Lulu da Palmeiranha E o tamanho dela Porque ela é bem pequenininha Muita gente chama de arrebaixada, né? Porque ela é bem pequenininha E ela é larga Então todo mundo Praticamente todo mundo Chama de arrebaixada E é isso Essas foram as curiosidades Que eu vim contar pra vocês Mostrando a Sophie Taos Se vocês querem mais Desse tipo de vídeo Dá muito like Vai lá na minha última foto Do Instagram E comenta que tipo de vídeo Vocês querem Tá bom? Me sigam nas redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Pessoa Continua assistindo os vídeos da Lu Beijo